Oh meu Deus. Opa, opa, opa. Eu consegui prender minha moto na cerca, cara! Como é que eu fiz isso, cara? Aí, empurra aqui, Gauleiro. Empurra onde, velho? Alguém me empurra aqui, pelo amor de Deus, eu tô preso aqui. Te empurro, pera aí, Fred. Empurra atrás de mim aqui, por favor. Eu que vou, Gauleiro, você não. Eu empurro atrás dele sim. Tô empurrando atrás de tu aí, ó. Olha, como é que eu consegui essa plantanha, cara? Empurra, Paulinho, empurra. Empurra atrás dele. Tô empurrando, tô empurrando. Vai! 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 Que isso? Que isso, cara? Tu matou a gente, cara! Empurrei atrás de tu, porra. Tu matou a gente, cara. Abaixou a pressão aqui. Confirmar. Detectamos que seu companheiro 777 realmente prejudicou você de forma intencional e proibimos de pegar seus itens. Se você o denunciar... Não! Ele receberá um banimento de partidas após sua denúncia. Não! Confirmar e denunciar. Não, não, não. Eu tô vendo o replay da nossa morte. Não tem isso não, Paulinho. Para de me derrubar. O replay da nossa... Olha isso. O Gauleis apareceu. Aí o Paulinho veio empurrar atrás de mim. Começou a empurrar. O Gauleis começou a atirar e explodiu a moto. Olha! Ele encheu a gente de tiro, explodiu a moto e matou os três! Mano, essa tem que entrar pra lista das piores mortes da história do PUBG Mobile. De verdade. Alguém salva isso? Do Squad, né? Velho, o Squad inteiro se assassinou e matou. Você fez isso na sacanagem. Você ficou falando pra empurrar, Paulinho. Eu não consigo acreditar. Você... Ele fez isso na sacanagem. Ele tá fingindo de besta. Não tô, Paulinho. Você... Você... Você tem esse dom, velho. Às vezes você tem esse dom de tirar a zoeira do ser humano, cara. Cadê o Nobru? Cadê o Nobrado? Tú... Pra mimoro스� Guild! Eu preciso estar aqui.